Conta-me coisas. Quem é que achas que vais calhar para o quarto do amor? E quem é que eu acho que me vai calhar? Não faço ideia, mas é que tu vais interromper e isso agrada-me. Sério? Agrada-te? Agrada-me. E se eu for escolhido para o quarto do amor? Se tu for escolhido para o quarto do amor, vais roubar o emoji do beijo ao Flávio. Por quê? Achas que eu quero beijar? Porque é o que comigo faz sentido, já não tens emoji nenhum para roubar, só tens o do Flávio. É? Então é? Não. Ai, já foi feito. Ok, só tenho dúvida para o Flávio. Pela lógica. Tenho o barco do amor a mim. Pode não calhar a ti. Nem podes roubar um barco do amor, acho eu. Podes. Sim. Se não também posso fazer de pirata e saltar no barco. Também. Mas... O barco do amor não é assim tão romântico como o beijo. Ah, então prefere-te que rouba o barco? O beijo? O que é que tens de saber? O que é que queres roubar? Viste que a semana passada tiveste o beijo, esta vez tinhas que ir no VAR. Ainda mais. Isto é verdade. Não sei se tu vai à vontade para isso. O que é que é para inovar? Uhum. Porquê? Porquê? Porquê que ias inovar? Tem que puxar pela cabeça. Hum? Tem que puxar pela cabeça. Parece uma coisa agradável. Olha, na minha terra fazemos assim. O que é que tens de fazer? O que é que tens de copo cheio? Pega no copo. Pega no copo. Mão direita, mão direita, é penalti. É penalti. É penalti. Pega no copo. Mão direita, mão direita, é penalti. É tolada. Como é que as moças dizem tolada? Tolada. Vamos ver uma tolada. De tolada. De tolada. Consegues? Aguentas comigo? Aguento contigo. Cubinho, não sei. É verdade. Um, dois, três. Um, dois, três. Olá! Caraca de satisfação. Ai. Ai, mãe. A produção da semana passada ouviu as minhas prezes do Mais Champanhe, desta vez muito mais vinho. É bué? Mas a mulher vai fazer Champanhe no quarto toma para ir ficar bonito. Não sei quem é que vai para o quarto toma, mas não sei se vai-te conseguir aguentar. Seja quem for, tu vais lá parar. Por isso inova. Faz qualquer coisa de novo. No quarto toma? Se fores como diabinho, quero que entres a matar. Se fores comigo. Queres que entre a matar não é mesmo? Sim. Agora vou-te fazer uma pergunta, visto que estamos a jantar. Uma pergunta difícil. Porque já te viste. Vai sair asneira. Vou sentir. Porquê? Não, vou-te fazer outra pergunta. O que é que achas de mim? Perguntas difíceis mesmo. Difíceis? Porquê? Porquê? Porque fico emborguinhado. Nota-te, Tota. Estás bem emborguinhado. O que é que tens de ti? Eu acho que és muito Toto. Devias-te divertir mais aqui. E és muito linda. Só que eu não vi. Outra vez, és muito linda. Eu não vi. Queres que grito? És muito linda! Já ouvi. Vamos continuar. Vai ser maquilhada à pressa. Gosto mais sem maquitagem. Estou sincera? Estou com muita. Estou com remel e com base. Sim, sem base, então. A sério? Eu prefiro, mas eu sou um bocado de frio. Nesses aspectos. Porteção, pode-me fazer uma toalhita de maquilhante, se faz favor. Fico lá, sério. Não gosto muito. Gosto para as mulheres a notarão. Mais.